África Yalancuvo, a árvore da força. Yalancuvo significa boas-vindas. Esta árvore seria a única espécie que existe na região. Nunca foi estudada cientificamente. A seiva desta árvore é vermelha. Assim, tem havido especulações à volta desta árvore. A tradição reza que, do baixo de Yalancuvo, os reis eram entronizados, recebiam as visitas e promulgavam as leis e administravam a justiça. África A queda de uma folha é sinal de mau augúrio, anunciando a morte de um chefe. E nas eleições, antes da intromissão dos portugueses nos assuntos políticos internos do reino, os candidatos ao trono, sentados sob a árvore, após o ritual, uma folha cai e pousa sobre a cabeça de um dos candidatos. Este sinal significava que o candidato era o escolhido.